Viu só como a Sergos pode realizar o seu sonho, né Andréia? É, e não pode deixar pra depois não, viu? Porque trata-se da sua casa própria. Talvez você tenha uma outra chance como essa, talvez daqui a 500 anos de novo, né gente? É, então não pode perder a oportunidade. Aproveita.